Sejam todos bem-vindos a Uncap News Está na hora de brincar de qual é a música E com vocês, Silvio Centro 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 São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José. Servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mas em um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado, dá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode ver, moleque, gente firma. Tirei um dia a menos, ou um dia a mais. Sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro, eu vejo o dia passar. Mato tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua dez. Cada dedento, uma mãe, uma crença. Cada tira, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas. Sangue, vidas, glórias, abandono. Miseria, ódio, sofrimento. Desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química. Pronto, fiz um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio. Ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Ata, ta, ta, preciso evitar. Um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. Pra viver no país das calças bege. Tipo, tá, quem é 9,40? Relógio na cadeia, ando em câmera lenta. Rata, ta, 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 mas o metrô vai passar. Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia Que maneiro na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui tomando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia Caralho Tá vendo essa formiga aqui? Ela vai pagar E maneirando a condução E me soltar ... ... ... ... ... E aí Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor na minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido Tô com saudade de você Me sinto só Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Ao fim de ti Tchau